Sejam bem-vindos a essa aula bônus, que você vai aprender como trabalhar com a detecção de faces utilizando a webcam do seu computador. Para isso, nós não vamos fazer a codificação no Google Colab, precisaremos rodar na nossa própria máquina. Nós vamos fazer o download e a instalação da ferramenta Anaconda, que é utilizada principalmente para projetos de inteligência artificial e ciência de dados. Não é necessário você fazer a instalação do Python diretamente. Você instala o Anaconda, que já fará a instalação do Python, juntamente com várias bibliotecas específicas para inteligência artificial. Você pode acessar o site anaconda.com e clicar no botão Download. Perceba que um arquivo está sendo baixado diretamente para o seu computador. No meu caso, é um arquivo PKG do Mac. Porém, essa ferramenta também pode ser instalada no Windows e também no Linux. Após o arquivo ser baixado para o seu computador, é só você dar dois cliques e seguir as instruções do assistente. Eu não vou mostrar esse processo passo a passo, pois a ideia é somente seguir as instruções. Na sequência, você pode fazer o download da IDE Pai Charme. Note que nós temos o site jetbrains.com e existe a versão Professional, que é a versão paga, e a versão Community, que é a versão gratuita que nós vamos utilizar. Você pode clicar em Baixar. O download será feito de acordo com o seu sistema operacional. Também funciona no Windows e no Linux. Após o download estar concluído, basta seguir as instruções no assistente. Após a instalação do Pai Charme estar concluída, nós podemos abri-lo. É mostrada essa janela principal. E vamos precisar criar um novo projeto. Clicamos em New Project. Aqui você deve definir a localização desse novo projeto. Eu vou selecionar uma pasta, onde todos os arquivos fonte que nós vamos utilizar nesse curso já estão instalados. Dessa forma, você pode somente fazer o download de todos os arquivos do curso e configurar de acordo com a pasta onde foi feito o download. Eu estou selecionando a pasta Detection Recognition. Nessas outras pastas estão os outros arquivos desse curso, como os arquivos RAR Cascades, os Datasets e assim por diante. Dentro dessa pasta Detection Recognition, perceba que está o código fonte que nós vamos utilizar nas aulas com o Pai Charme. Nós não faremos a digitação passo a passo, pois o código é praticamente o mesmo que nós já implementamos anteriormente. Vamos clicar em Open, New Environment, Using Conda. Vamos deixar essa opção marcada. Isso indica que será criado um novo ambiente utilizando o Anaconda que nós fizemos o download anteriormente. Podemos deixar a versão do Python 3.10 e note que é mostrada uma mensagem embaixo indicando que a localização do ambiente não está vazia e o botão Create não é habilitado. Isso ocorre pelo fato de que nós estamos utilizando uma pasta que possui vários arquivos salvos. Portanto, vamos fazer a criação de uma nova pasta. Eu vou chamar de Projeto Pai Charme. Clicamos em Create. Abrimos. Note que agora é possível fazer a criação do ambiente. Vamos aguardar alguns segundos até que o ambiente seja criado. Só uma correção. Eu havia criado a pasta Projeto Pai Charme dentro da pasta Faces, conforme você pode observar aqui. Podemos, inclusive, apagar essa pasta. Eu vou colocar a pasta nova dentro da pasta principal. Clicamos em Open e criamos novamente o ambiente. O que nós precisamos fazer agora é copiar todos os arquivos para a pasta nova. Temos essa pasta Detection Recognition. Selecionamos e copiamos os arquivos e colamos todos dentro dessa pasta Projeto Pai Charme, que é a pasta que nós acabamos de criar. Podemos clicar com o botão direito, Reload From Disk, para nós atualizarmos. E note que todos os arquivos já foram colocados aqui dentro. Por enquanto, você não precisa se preocupar com esses arquivos, pois nós vamos trabalhar com eles logo na sequência. O que nós vamos abrir agora é o Face Detection Webcam. Perceba que nós temos um arquivo que vai fazer a detecção de faces pela webcam. A codificação é muito parecida com a que nós tínhamos anteriormente. Está sendo gerado um erro no CV2, que é o OpenCV, e também no NumPy, pois é necessário fazer a instalação dessas bibliotecas diretamente dentro desse ambiente. Vamos clicar em Terminal, digitamos PIP Install OpenCV, tracinho Python, executamos esse código, perceba que é feito o download, no meu caso ele está usando uma versão em cache, que eu já tinha feito o download anteriormente. Na sequência, vamos fazer o PIP Install NumPy. É mostrada essa mensagem que a biblioteca já está instalada. Após alguns segundos, perceba que as mensagens de erro não aparecem mais. Vamos agora repassar rapidamente por esse código, e na sequência vamos executar a detecção de faces na webcam. Temos a importação das bibliotecas. Note que existe um arquivo chamado Helper Function. Nós podemos abrir esse arquivo, que possui a função Resize Video, que nós já havíamos trabalhado anteriormente. É feito o cálculo da proporção e o retorno da nova largura e da nova altura do vídeo. Temos o detector. Nós podemos utilizar ou o RAR Cascade ou o SSD. Nesse exemplo, vamos trabalhar com o SSD, pois os resultados são melhores. Temos a dimensão máxima, igual a 800. E na sequência, temos as funções para detecção de faces. Primeiramente, Detect Face, utilizando o RAR Cascade. Note que estamos chamando a função Detect Multiscale. E fazemos o desenho do retângulo. Temos a função Detect Face SSD, que recebe os mesmos parâmetros de acordo com a nossa implementação anterior. Convertemos para Blob, enviamos a imagem para a camada de entrada da rede neural e obtemos as detecções. No final, nós estamos desenhando o retângulo e também colocando o valor da confiança. Nesse IF, nós fazemos a escolha do detector. Se for RAR Cascade, nós carregamos o arquivo XML. Note que o arquivo XML está dentro dessa pasta principal. Caso contrário, trabalhamos com o arquivo ProtoTXT e também com o arquivo SSD. Perceba que o arquivo Café Model está aqui e o TXT está também nessa pasta principal. Na sequência, nós vamos iniciar a captura pela webcam utilizando a classe Video Capture. Estamos passando o valor 0, que indica que vamos acessar o primeiro dispositivo disponível, ou seja, a webcam do computador ou do notebook. Caso você tenha mais de uma câmera instalada no seu computador, cada câmera terá um ID diferente. 0 será a webcam, 1 será a primeira câmera, 2 será a segunda câmera e assim por diante. Fazemos um while true para nós percorrermos cada frame da câmera. Fazemos isso utilizando a função read. Dentro da variável frame, nós teremos cada um dos frames ou das imagens que são capturadas da webcam. Temos a verificação para o redimensionamento e, na sequência, se o detector for o RAR Cascade, chamamos a função detectFace, caso contrário, chamamos o detectFaceSSD. Na sequência, temos essa função imShow, que é utilizada para criar uma janela na sua máquina para mostrar os resultados. No final, temos o finished e liberamos a memória. Podemos agora executar esse código. É aberta essa janela. Podemos clicar e notem que nós já temos a detecção de faces. A confiança está bem alta, 99,99%. Se eu mover a minha face para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, nós conseguimos fazer a detecção. Podemos clicar nesse botão para nós pararmos a detecção. e eu sugiro que você faça o teste com o detector RAR Cascade. Você pode comparar qual detector melhor se adequa ao estudo de caso que você estiver trabalhando. Para fazer esse teste, basta mudar SSD para RAR Cascade. Obrigado e até a próxima aula!